Assista ao vídeo até o fim para ver a situação difícil da apresentadora Daniela Lima ao ser obrigada, diante dos fatos e de toda a repercussão negativa, a criticar o presidente Lula, que ela tanto vem defendendo até agora e inclusive muitas vezes passando o pano em erros que o presidente vem cometendo até o momento. Não deve estar sendo nada fácil a vida desses jornalistas que fizeram o L diante de tantos desatinos que o presidente vem realizando, principalmente com relação à política externa, onde Lula insiste em defender ditadores como Daniel Ortega, Nicolás Maduro e outros. Lula recebeu Nicolás Maduro essa semana no Brasil com honras e pompas e em discurso disse que a ditadura da Venezuela e os crimes cometidos por Maduro não passam de uma narrativa dos seus opositores e que bastaria Maduro criar uma narrativa diferente para conseguir consertar a situação. Daniela Lima não teve como defender o presidente Lula e demonstrou sua ansiedade e nervosismo ao ter que fazer as críticas ao presidente, que ela normalmente tanto defende e aprecia. Veja no vídeo a seguir e deixe seus comentários sobre o que você acha da atuação do Lula nesse caso. Se você tentar resolver um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que há um problema. Basicamente é isso que o presidente do Uruguai falou diante do Lula, mencionando o presidente do Brasil e falando que todo mundo sabe o que nós pensamos sobre a Venezuela. Tem muitos grupos querendo ajudar, muitos grupos tentando fazer com que haja uma democracia plena na Venezuela, mas a pior coisa que pode se fazer neste momento diante disso é tentar tapar o sol com o dedo, o sol com a peneira na expressão do uruguaio. Gente, como está claro na fala do Lacaz de Pou, pegou muito mal, a repercussão foi horrorosa. Aqui dentro, lá fora, a gente trouxe isso para vocês, piorou o clima no Congresso, como eu disse ontem, presidente de partido falando, não ajuda em nada. A militância é mais arraigada, pode gostar. Ontem eu vi gente falando, não, Lula está fazendo isso para acenar para o seu eleitor. Você realmente acha que o pobre da periferia está preocupado se o Maduro vai ter tapete vermelho ou não? O Lula ganhou a eleição com votos mais pobres. O que ele está fazendo é recrudecer uma bronca da classe média, que é histórica com o PT, num ponto que não vai agregar a ele uma vírgula política. Agregar. Agregar é trazer algo que você não tenha. Não vai, não vai agregar. E sobre isso eu fui falar também com as fontes hoje no Palácio do Planalto. E bom, até os aliados dizem, o Lula está procurando a casca de banana, pisa na casca de banana e sai escorregando na casca da banana. O discurso é o seguinte, olha, ninguém achou muito bom não. Para você ter uma ideia, a recepção que o Lula ofereceu ao Maduro, isso me disse a fonte, é maior do que a que ele ofereceu a Olaf Scholz. Quem é Olaf Scholz? É o chanceler, é o chefe do governo alemão. A maior economia da Europa vem ao Brasil e não é recebida com a mesma pompa e circunstância que o presidente venezuelano. Você pode tentar justificar, olha, eram oito anos de ruptura de relação, quis trazer um marco, não pegou legal, não pegou bem e até os aliados estão vendo isso. Há uma espécie de clamor generalizado pela ala mais pragmática do governo que as pessoas finalmente entendam, inclusive dentro do Palácio do Planalto. E eu estou repisando as falas que eu ouvi hoje da fonte. É preciso entender que Lula ganhou a eleição, mas que ele ganhou a eleição com 2 milhões de votos, uma diferença apertada num país dividido. Inclusive aqui dentro a gente precisa entender isso, porque não vai dar para tentar forçar um clima que neste momento não existe, você pode construir, mas não existe. O Congresso não espelha essa vitória, a maioria do Congresso é de centro-direita, vai ter que gastar muita sola de sapato, não vai ser assim, não vai ser tranquilo. Nem dentro da base do Lula, a recepção a Maduro pegou suave, não agrega nada, espelhou uma relação incômoda e passou pano para o que sim o mundo todo entende, em sua maioria, pelo menos, que é uma ditadura violadora de direitos básicos, não só dos políticos, mas também das pessoas. Vem para cá, Renata, Agostini, o Leandro, o Lorival e ao Américo. Eu vou começar com você, Lorival. Porque assim, a sapatada que o presidente do Uruguai deu ali diante de todo mundo, assim, disse o óbvio, mas que me parece, em vários momentos, é importante dizer o óbvio. E me parece que um desses momentos é hoje. Mas está muito claro, que está ficando evidente para todo mundo, que tem certas coisas, que não tem experiência, 77 anos, não sei o quê, terceiro mandato, que te dê a licença de fazer. Não tem. Essa é uma delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí